O tema saúde é recorrente. Falamos sobre vacinas, sobre casos que acontecem, que chamam atenção e nós temos agora uma nova preocupação, já que já são quase 300 mortes no estado de São Paulo provocadas pela meningite. Aliás, isso vem chamando a atenção das nossas autoridades em saúde. Vamos ver primeiro a reportagem, já já. O Celso Kinder atualiza também dados importantes sobre aqui a nossa cidade e a nossa região. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o surto se concentra em duas regiões da zona leste da cidade, Aricanduva e Vila Formosa. Desde janeiro, aqui na capital paulista, foram confirmados 58 casos de meningite com 10 mortes. A Vigilância em Saúde adota ações de prevenção com o fornecimento de medicamentos para as pessoas que tiveram contato próximo e também com vacinação para aquelas pessoas que vivem nessas regiões mais afetadas. Para serem vacinadas, é preciso apresentar um comprovante de residência ou algum documento que comprove que a pessoa trabalhe na região afetada. Segundo o calendário de vacinação, as vacinas contra meningite são aplicadas em bebês de até 12 meses e também em adolescentes de 11 a 14 anos de idade. Para adultos, a vacina só é indicada em situações excepcionais como a de agora. No estado de São Paulo, o total de casos confirmados até agora é de 2.841 e até agora, em todo o estado morreram 295 pessoas. Pois é, quase 300 mortes provocadas pela meningite e tem vacina. Então a gente chama a atenção em relação a essa situação e eu quero que você também agora preste atenção porque nós temos uma informação local, já que a Secretaria de Saúde também está tomando algumas medidas de vacinar aqui em Franca. 7 horas e 18 minutos. Quem vai contar e atualizar os dados, quem pode tomar a vacina é o amigo Salso Kinder, direto da redação. Pois não, Kim? Vamos lá, Samuel Sincra. A Secretaria de Saúde de Franca está imunizando, portanto, os profissionais e trabalhadores que atuam na área com a vacina meningocóxica. Isso no modelo C, com o objetivo de aumentar a proteção contra a doença, considerando a gravidade e a letalidade da doença, independente da idade. Os profissionais que poderão receber a vacina são médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Também recepcionistas, seguranças, o pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares. Vale ainda para motoristas de ambulâncias e estudantes da área da saúde, nas UBSs Paulistano, Guanabara, Aeroporto 3, Brasilândia, Ângela Rosa, Vila São Sebastião e Santa Terezinha, das 8 da manhã às 7 da noite, mediante apresentação de comprovante de vínculo ou carteira do referido conselho e comprovante de matrícula para os estudantes. Samuel Sincra. Pois é, sempre muito importante, né, esse trabalho e é claro que a Secretaria da Saúde torna como prioritária a vacinação de meningite para os profissionais da saúde, que é a linha de frente, que está ali, é claro, com as pessoas que procuram os postos de saúde, mas eu não tenho dúvida que essa vacina também deve ser ampliada para outros públicos, principalmente aí com esses números que vêm crescendo. Vamos torcer para que realmente Franca tenha aí a disponibilização das vacinas, que é uma forma de prevenção.